E o governador Rafael Fonteles participou na última sexta-feira da sexta edição do Dia de Campo da Fazenda IP do Grupo Insolo, uma forte produtora de soja e milho na região de Baixa Grande do Ribeiro. Durante a Feira de Negócios, que reúne empresas que atuam no campo, o governador destacou a tecnologia empregada para a produção de grãos, envolvendo artifícios como a inteligência artificial. O governador também destacou a criação de oportunidades de emprego e renda gerados pelo negócio. Ricardo Faria, que é proprietário, um dos proprietários da empresa, explica que a fazenda é completamente digitalizada. A nossa produção preparou aí uma fala do governador Rafael Fonteles, detalhando um pouco mais sobre o sexto dia de campo e as inovações do agronegócio no sul do estado piauiense. Olha, pessoal, nós estamos no dia de campo, na fazenda em solo, aqui do empresário Ricardo Faria. Eu estou acompanhado o senador Marcelo, o deputado Flávio, vários parlamentares. Também aqui o presidente para as Américas, a John Dean, uma das maiores fornecedoras de máquinas para o agro, o senhor Antônio, que é uruguaio, pela primeira vez que está aqui no Piauí. E eu destaco aqui, muito especialmente nesse dia de campo, a tecnologia que tem no nosso agro brasileiro. E que aqui no Piauí, nessa fazenda em solo especial, é algo fantástico. E é que tem garantido melhores níveis de produtividade para as fazendas aqui do estado do Piauí e do Brasil, de forma geral. Eu mesmo andei agora com o Marcelo Castro nesse equipamento aqui, que ele praticamente opera sozinho. Claro que tem que ter um operador humano para não acontecer nenhum problema, mas a precisão, obviamente, com programação fica muito maior. Fazenda toda com 4G, 5G na fazenda toda para medir os níveis de umidade e tudo. E é isso que está fazendo essa revolução no agro do Piauí e em outras partes do Brasil. E agora a gente quer a fase da agroindústria para gerar mais valor para nós. Ricardo, mais uma vez, parabéns aí para você estar difundindo tecnologia aqui na sua fazenda com esse dia de campo, com mais de 4 mil pessoas inscritas. Bom, Rafael, deputado, senador Marcelo, Antônio, primeiro, é um grande prazer a gente estar recebendo milhares de pessoas dentro da nossa fazenda. Porque o Piauí, ele foi a última fronteira relevante da agricultura brasileira. Então, nós já tivemos a oportunidade de aprender, senador, com os erros de outros estados e já vir, Antônio, com uma alta tecnologia. Então, essa fazenda, ela é toda digitalizada, vem o sinal aqui por fibra ótica. Os nossos equipamentos, mais de 80% das decisões que eles tomam, são realizadas pelo próprio algoritmo. Então, Antônio, o grande desafio disso é treinamento de pessoas. Nós já temos aqui, nós já estamos indo para a terceira turma, nós temos uma universidade de operadores e a gente traz pessoas da comunidade. A gente vem trabalhando com muita ênfase em fortalecer as cidades nas quais nós estamos presentes, como Sebastião Leal, como Baixa Grande do Ribeiro, como Ribeiro Gonçalves, como Santa Filomena. Então, a ideia é fortalecer essas pessoas, porque o que a gente notou? Que quanto mais perto a pessoa mora, deputado, mais ela fica. Mais ela tem prazer de receber um salário muito bom, mas perto de casa, porque isso tem um grande valor. Então, perto da família, conseguindo consumir e a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas nas comunidades. Então, a nossa grande ênfase há algum tempo é a educação e o treinamento dos nossos colaboradores.